E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rindasulo HD. Se inscreva no canal, ative o CD, deixa o like, deixa nos comentários top 5, top 10, etc. Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho e deixa nos comentários sugestor de temas, sugestor de batalhas que vocês querem que eu faça reação. Aqui no canal Rindasulo HD, rapaziada, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Eu sei que eu já tô enrolando demais, então bora lá reagir, né rapaziada? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Eu perdi essa, mas eu vou voltar, porque eu não travo que nem o magrão. Você só travou que nem o jovem, pra mim foi chacote, e aí se fudeu, meu parceiro. Se você acerta, você é você, mas quando você erra, você quer ser eu? Boa. E o que é foda, eu acabo com você na batida, vou fazer um jack de 20 mil com 20 norte seguida. A sua súplica foi exatamente o que acontece, quando eu acerto, mano, eu sou eu. Mas quando eu erro, isso não me tristece, porque eu tô errando há tanto tempo. Pai, eu já colei sete enterros, nessa porra eu tô no sete acerta, eu não tenho tempo para sete erros. Boa, maneiro. O sete enterros que você foi e não tava anotado, meu parceiro, por ser um cara que não é esforçado, você vai ser logo o oitavo. Não tem problema, porque aqui com certeza eu arrumo um arranjo, faz o satanás, eu rimei demais, eu desci, eu sou o oitavo anjo. É, eu o oitavo anjo, por isso eu falei acudão, você é o oitavo anjo, e eu tô na nona missão. Corim, Barreto, Prado, vários mani e o magrão, os sete enterros que eu colei foi todos na nova geração. Boa. Ta hora legal, mas eu tô no corre miliano. Meu parceiro, eles falam que é a nova geração, porque agora eles estão me escutando. Vai pegar visão. Sétimo anjo, oitava trombeta, nona, não sei o que, que se foda meu parceiro, eu tô pra resolver mais de dez treta. Batem, tranquilo e calmo. Mato Davin, mesmo com esse mic zurrado. Se preparar, vai ser uma guerra. E hoje o seu peito é furado. Já batei, Davin. Se maldadinho, se empanha. Era um duelo de rimas, mas o Nardello que nasce tirou a camisa. Não, 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 não. Três, dois, um... Viva! Uau! Mano, o Tavi amassou, mano. Mandou a resposta ali da hora. Olha o cachorro dele também. Bora. Boa. Tchau. Boa. Black Panther já começou bem, rapaziada. Vambora. Ei, eu gostei do seu verso. Eu concordo com você, só que sua boca se cala. Por que você não fala? Até porque esse Vini Júnior só no TikTok que baila. Aê! Pode parar. Você sabe muito bem, meu mano, não vai avante. Quando você rima no elegante, percebe que você nasceu com um azar. Quando você caiu na semi contra o Kunt. Nasceu! Uau! Maçã, né? Acha que faz hoje inteligente. Sank Punk não vê, aqui a maior campeão. Ana Rosa que é minha casa, o otário não é diferente. Uau! Da hora, da hora. Tem uma da minha gima, mas eu sou sensei. É aquele meme e a sua perna treme. Você ouve a gima do Black falando você. Amei. Uau! Várias rimas decoradas. Por isso que você não avança. O seu povo me cansa. Você ganhou na minha casa e seu goleio aqui. Foi pra buscar minha vingança. Uau! Boa. Até porque isso é fato. Você vai perder para ouvir um bocado. Você potência demais para um MC novato. É, MC novato e dá isso. Eu sou melhor do que você. Por isso que o seu mundo desaba. O meu só te cansa. Meu, não te cansa. Já que o man que você faz, sei que o sol, então toma água. Você veio buscar vingança. Mas o seu critério nunca foi inteligente. Você busca a vingança. O verso não é bondança. Bom, cansa. É um prato frio, mas com apetite quente. Uau! Eu tomo água e você toma surra porque você é um otário. Nível precário. Por isso que quando você rima é hilário. Sua mentalidade é infantil. Faz o seguinte, truça. Volta pro berçário. Você é melhor do que eu. A sua história só me diz o conteúdo. Mano, mas eu sou batendo nesse cara. Com as construções que eu faço, você nunca te faria. Então você vem comigo que eu já faço de improviso. Quando você abre a boca, eu só escuto o patifaria. Meu mano, eu faço. Meu garço, quem sabe não. Você não escuta o Seder, eu acho que você é um Zé. O que tem a ver, minha guia, mas eu não alcance o infantil. Se essa vida também é. Boa! Maneiro, maneiro. Eu achei essa ponte engraçada. Cadê o Nelmo veio pra rapaziada? Cadê o Madrão, Big Mike? Cadê o JP? O teu estádio se sustenta, que é melhor do que você. Não dá, não dá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Um, dois, dois, um, Rima. Mas calma, porque Breno se aposenta, que é melhor do que você. Da sua rua, cinto cinquenta. Boa, boa. Um, dois, dois, um, Rima. Um, dois, dois, um, Rima. E a massa demais dessa batalha rapaziada Monstro demais Então rapaziada, foram as batalhas aqui que eu apresentei aqui para vocês Agradeço vocês de coração pelo apoio rapaziada e pelo carinho Mas bora falar sobre as batalhas Eu quero saber o seguinte rapaziada Deixa aí nos comentários quem você acha que ganhou nessa primeira batalha Magrão vs JP Quem você acha que ganhou? A segunda batalha Tavi vs Kel Pra mim deu Tavin, Tavin foi superior A terceira batalha Cunt vs Black Panther Pra mim deu Black Panther E a última batalha Brenos vs MT Pra mim deu Brenos Mano, Brenos amassando no beat Detroit rapaziada Aquele seu flow insano e absurdo É isso aí rapaziada Monstro demais o Brenos Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs rapaziada E deixa nos comentários sugestões de temas Tamo junto, é nóis Falou, RimaSoloHD aqui Tchau, tchau Tchau, tchau